bom dia pessoal estamos no canal cabra na caatinga pedimurra aqui no sítio aduardo hoje eu vou mostrar para vocês uma planta e além de ser frutifra ela é medicinal vou mostrar outra plantinha para vocês aqui pessoal é lindo é camarada caatinga excelente no xarope olha olha como ela é linda além de bonita de bela ela é medicinal pessoal essa daqui também olha graviola muito conhecida e utilidade em muitas utilidades né aí para nossa saúde também temos algumas luzinhas aqui ó essa não é medicinal essa só é mesmo ornamental né vou mostrar para vocês aqui a planta de que eu vou falar com vocês aqui ó bem conhecida né essa planta é bem conhecida tá começando aqui ó a soltar aqui os cachinhos aí vai florar e logo depois da floração vai nascer os frutos essa planta né que é frutívia muito comum aqui no nordeste vou mostrar para vocês aqui o frutinho dela olha tá vendo que tá verdinho tá aqui tem outro olha verdinho essa planta aqui ela foi feito de uma estarquia tá vendo ela aqui a um pé maior só que eu peguei né para fazer uma muda uma estaca dela aí olha cortei prontei aqui e ela já tá muito linda aí olha já está dando tá vendo seus frutos tá vendo como é linda maravilhosa ela pessoal essa planta além de dar um fruto muito saboroso né ela é medicinal eu resolvi fazer seu vídeo porque uma pessoa pessoal que é conhecida minha é utilizou nessa planta e realmente funcionou deu certo então eu resolvi mostrar para vocês para que mais pessoas que elas consiga né ficar livre dessa bactéria que é a h pylori né que dá no estômago né uma bactéria muito conhecida aí e comum também né pessoal muitas pessoas têm vou mostrar para vocês como é fácil de fazer é uma planta fácil de ser ser encontrada não é e que se for tomada aí todos os dias vamos dizer um copinho daquele é de copo descartável aquele menor todos os dias você tomar um copinho daquele você vai ficar livre dessa bactéria aí é não é chá pessoal não vamos fazer chá da folha da folha também a gente faz chá tá e é o fruto a gente consome né não é um ele não não é utilizado de forma medicinal assim para fazer chás né é só a folha e a casca vamos utilizar a casca dela em forma de garrafada só que essa garrafada pessoal não vai o fazer com álcool porque antigamente né é e até hoje né é as garrafadas são feita com álcool né mas essa garrafada que eu vou ensinar para vocês é com água filtrada tá certo é as garrafada pessoal tem muitas pessoas aí que já me perguntou se garrafada que achava que garrafada é coisa de simpatia só que não é não a garrafada ela foi é começou a ser feita pelos indígenas há muitos anos atrás que que eles faziam eles é usava o álcool né colocava o arroz para fermentar tirava extrair o álcool e do álcool eles faziam a garrafada porque para extrair o extrato das plantas né das folhas da casca porque era melhor para extrair né as propriedades medicinais da planta então o que é que eles faziam colocava em uma garrafa escura e enterrava porque enterrava para que ficasse lá sem tomar luz tá e ficava lá em descanso sem ter contato com nenhuma luz então é por isso que a gente coloca em garrafas escuras e não tem nenhum lugar né sem tomar a luz é por isso é para que as propriedades medicinais sejam extraída de forma é total e vamos dizer assim segura sem perturbação ok então eu vou ensinar para vocês né como é que faz essa garrafada que é para acabar com a bactéria do estômago agapilore vamos tirar pessoal aqui olha vamos tirar alguns pedaços de casca tá não é muito pessoal quando a gente for tirar alguma casca de alguma planta para fazer remédio a gente não pode tirar ao redor todo porque se a gente tirar assim ao redor né é se a gente for tirar ao redor dele todo aqui a gente vai terminar matando a planta tá então a gente só tira uma janelinhas assim um pedacinho aqui outro pedacinho em cima outro pedacinho do lado tá E aí a gente faz o remédio tá certo então vamos começar a tirar aqui eu vou mostrar para vocês como é aqui a casca olha E aí E aí E aí tá vendo pessoal é bem vermelha olha a gente vai pegar essa casca aqui alguns pedacinhos e colocar dentro da água tá vamos tirar mais uns dois pedaços desse aqui E aí pessoal olha tá vendo só tirei aqui uns dois pedaços tá vendo não vai ofender de de maneira nenhuma a planta porque ao redor dela olha tá vendo tá aí certinho para fazer o processo dela né olha tá vendo só tirei aqui na frente não precisa de muito né em poucos meses aqui ela vai tá curada tá ela vai fechar aí essa parte aí e aí vai tá é ela toda fechadinha de novo vamos lá agora que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a garrafada de casca de ciriguela ciriguela pessoal mostrar de novo aqui a folha para vocês né o fruto aqui ela foi feita uma estarquia né que eu plantei aqui e já tá linda tá vendo que as florzinha dela ó é muito conhecida essa planta essa essa ciriguela né muito conhecida mesmo dá um fruto delicioso os caroço né dá uma polpa e dentro tem o caroço que pode também é tá fazendo aí plantar e germinar né e nascer uma planta uma nova planta só que demora muito para chegar assim a esse tamanho aqui então o que a gente faz a gente faz destaqueia que pega também beleza mesmo tá olha aqui ó não precisa de muita água tá vendo essa tá seca tem uns três dias que eu joguei água aí e ela tá normalmente aí bonita então vamos lá pessoal voltando aqui eu já lavei tá já cortei aqui ó mais ou mais ou menos desse tanto aqui dá para colocar na garrafada uma garrafa assim escura pessoal é melhor né de cor escura né com o litro d'água fervida e ou é filtrada tá certo é tem gente que pergunta por que nessa garrafa escura na garrafa escura é porque ela é conserva mais as propriedades medicinais pessoal então vamos colocar né vamos sair colocando as cascas né aqui na garrafa colocar uma por uma e colocar uma por uma e dentro tá depois que a gente colocar e todas as cascas dentro pessoal que que a gente vai fazer a gente vamos tampar ela né vamos tampar ela e vamos deixar em descanso em um lugar fora da claridade da luz pessoal por três dias depois de três dias pessoal a gente já pode tá aí tomando é essa garrafada de casca de silicoela aí para tá matando a bactéria agapilora ok é é uma ótima é garrafada pessoal é eu tô olha tá vendo ali bodezer comer um restinho que ficou ali tá vendo pessoal ele gosta também olha lá ó pode comer bodezer que é medicinal bom então pessoal voltando aqui é essa foi a nossa dica né mostrei para vocês porque realmente é eu conheço é eu conheço uma pessoa que fez né e funcionou então eu resolvi passar para vocês não que vai deixar de fazer o tratamento né tradicional só que essa garrafada aqui ela ajuda a tá combatendo aí essa bactéria do estômago tá fácil de fazer pode guardar aí é deixar em descanso né o café durante três dias e aí guarda na geladeira e vai tomando todos os dias um copinho daquele é descartável daquele pequeno valeu pessoal que deus abençoe vocês até o próximo vídeo com mais dicas aqui de plantas medicinais é deus abençoe vocês fiquem com deus em fiquem com deus em fiquem com deus Obrigado.